oi a todos todo mundo oi 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 estamos aqui de volta mais uma vez estamos criando nosso segundo episódio de mini world yes e hoje nessa manhã tá zero grau o pica-pau ficará louco aqui estamos hoje é estamos aqui no mini world aqui estamos no nosso com nossas picaretas e nossas coisas gente também eu queria uma nova arma aqui também um palotão isso é esse aqui é tipo não sei qual o nome dessa arma mas parece tipo não sei qual é o nome também casei alguns quantos porcos e um monte de coisa que tinha encontrado ok vamos por enquanto tirar a pedra e vamos ver lá fora o que pode estar acontecendo o meu deus que é isso um sobreventa eu que será que pessoa essa velho Estão dizendo que é um louco Eu não sei Ah, não é uma pessoa Eu acho que é um aldeão Eu acho Será mesmo? Não sei muito, parece Olha, também ele deixou umas tochas Aqui Que tipo de pessoa é essa aí? Também, eu não estou vendo quase nenhum monstro Aqui nessa região Meio estranho, meio suspeito Ok, aqui temos nossos pequenos machados Nossa picareta E também criei uma nova arma Que é um bastão Um bastão que tem bastante dano Tem prego, tem um monte de coisa E também tem nada mais ou menos Que pegando piedra Pra eu fazer nada mais ou menos Alguma fornalha Ok, vou deixar aqui minha carfitego Aqui Deixa eu ver, fornalha, fornalha, fornalha Espera Presidência O que? A vaca precisa de terra Espera aí, eu tenho minha parada Eu tinha me esquecido Aí, consegui terra Bem, estamos aqui no mini-world Com nossas aventuras Não Com nossas pequenas aventuras Que a gente estamos fazendo Ok, vamos fazer aqui Nada mais ou menos Aqui está, fornalha É mais estranho, fornalha precisa de oito pedras E uma terra Essa é a coisa mais bizarra que eu já tinha visto Missão cumprida Fazer carvão Fazer carvão Como faz carvão, será? Ah sim, precisa de madeira Ok, só primeiro Deixa eu só dar uma olhada no meu No meu inventário Tem uma madeira Aqui, né Então significa que eu vou Tem uma Para, bom Vou construir aqui Normalmente não é madeira, né Pronto Fazer carvão como? É pegando aqui madeira Colocando aqui Ah, é assim Nossa, coisa mais estranha também Como fazer carvão Ok, vou esperar mesmo Fazer carvão Olha só como Pega fogo Parece tipo vida real Bem, eu não avistei muitos monstros Não, só avistei esse homenzinho Que está aqui, velho Oi, alguém Você podia me ajudar? Nossa, eu estava tentando bater nele Mas não deu nada Deixa eu ver aqui Botas Por quanto será menos? Não Tá Eu quero bater nele, velho Eu não sei por que não me está deixando bater Usando uma machada? Não Melhor não usar uma machada Olha como é Que legal que é Deixa eu ver Aqui é agachar Né? Agachado E aqui é pular Deixa eu ver como está o carvão Bem Não sei por que esse homenzinho Está aqui Oh, meu Deus O que é isso? Meu Deus do céu O que é isso? O que é isso? É tipo um javalinho Meu Deus do céu O que é esse, velho? Matei O que é isso? O que é isso? Parecia um javalinho gigante Parecia um javalinho muito agressivo Meu Deus do céu E cadê o homenzinho? O homenzinho estava com medo Ai meu Deus do céu, velho Por quê? Por quê? Por quê? Não entendo nada Eu não entendi nada Espera aí Eu não entendi nada Nenhuma coisa Como pode ter monstros diferentes? Quer dizer, não Monstro diferente não Nossa, velho Encontrei um Agora é a primeira vez Encontro um monstro agora Era uma espécie de javali Mas um javali muito grande De não sei quantos metros Uns 3, 4 metros Não sei quantos É um javali terrorífico Muito perigoso Mas muito, muito perigoso E também Eu tenho que esperar amanhecer Não sei muito Também Ai, ai Vai lá fazer café Ok Encontrei do nada Um javali E do nada O javali quase que mata O que é isso? Obter bônus Obter bônus Também Obter bônus O que mais por aqui? Aham Nossa Nossa, o que? O que que é? O que de tudo isso? Bem, consegui 3 estrelinhas Deixa eu ver que tipo de coisa tem aí Que é nada Só apenas conseguiu algumas carnes Matei um monstro gigantesco Que dropou Uma carne dessas aqui Que carne que é essa aqui, velho? Comida Carne apodrecida Carne apodrecida? Acho que é Mano, como um monstro Pode dropar uma dessas carnes aqui Se eu comer Então posso morrer Avenenado Então joga fome Ui, que susto Por que me deu um susto? Ui, meu Deus do céu Não faz mais isso Pelo amor de Deus Bem Temos aqui Nosso personagemzinho Já tá quase me incêndo Se não me engano Tem aqui um mapa Aqui Que também tem um, né? Que podemos ver Aonde estamos indo Então significa Que eu estou Aqui Numa espécie de caverna E provavelmente Aquele ali Com as ins e anjo É lá onde eu Acho que eu morri Não No sul E se eu não me engano Estou indo para o norte Onde posso tentar Construir alguma casa minha Mano, também Esse mapa é meio estranho Também Olha só Olha só Que bizarro Parece que Tem só final Isso do mapa Também Encontrei do nada Um javali Um javali gigante Com corpo humano Coisa mais bizarra E esse barulho Também Essas músicas Estranhas Tá Vamos continuar Mineirando Pedra Pra gente Se quiser precisar De pedra Bem Ainda Bíblia que eu matei Aquele monstro Aquele monstro Só estava andando devagar Fundir Ferro Fundir o que? Fundir ferro Ah Agora Também Também Bem Provavelmente O vídeo de hoje Também Está ficando bem legal E eu não sei Uma coisa aqui Nesse jogo Também Que os porcos Nesse jogo Também Fazem bosta Olha só Ah não Não me diga Que eu peguei Essa coisa de caca Não me diga Que eu peguei Essa coisa de caca Joga essa coisa Tá Ai meu Deus Que susto Olha os olhos Do lobo Velho Que legal De brabo Que tal o lobo Olha só Os olhos do lobo Estão meio que brilhantes Legal Gostei De tu amigo Mas se quiser Que eu vote em tu Matei o lobo Consegui aqui O couro E como eu consegui Esse couro Também Matei Os lobos Também Quando eu Estava no lugar Eu tinha que Também Dar uma exploradinha Por aqui Cadê o homem Cadê a pessoa Meu Deus Não me diga Que ele está vencendo Yeah Aleluia Que ele está vencendo Dois mil anos Depois de amanhecer E aparece um monte De bicho Duas mil horas Depois finalmente Até amanheceu E finalmente Podemos pegar Na fornária E também finalmente Podemos pegar No saco No back table Ai também Não pode me esquecer Da tocha Também Tá Bem Esse episódio Foi bem legal Também Matei um monstro Que parecia Um javali E eu não sei Qual é o nome Se algum de vocês Já conhecem Esse joguinho Que se chama Mini World E se já viram Alguma vez Esse monstro Quando vocês Jogaram Esse jogo Me digam Ai nos comentários Ai Que tipo De monstro É esse Que parece Tipo um javali Me digam Que tipo Que tipo De monstro É esse É tipo Um javali Gigante Enorme De Que tentou Me atacar E quase Que me matou Coloque ai Nos comentários Que tipo De bicho É esse Por favor Por favor Gostado Desse Vídeo Não se esquecem Compartilhar O meu Vídeo E também Não se esquece Fazer mais Algumas outras Coisas Por mim E também Coloquem nos comentários Que tipo De javali É esse Que é tipo Um monstro É um monstro Javalítico Um monstro Javali Vou matar a galinha Não consigo matar a galinha Então até mais gente Vamos despedir o episódio aqui Com a Senhora Galinha Coloquem nos comentários Sobre desse monstro Que eu estou falando Hoje Até mais gente Adeus Só espero que eu não morro Nesse jogo até agora Não Será que tem chapão aqui Será Nesse jogo